Pira Canjuba nega a saída de Goiás e transferência para DF. Boatos davam conta de que a empresa deixaria o Estado devido ao corte nos incentivos fiscais. Pira Canjuba diz desconhecer a origem da informação foto, reprodução, internet e ventila nos bastidores da política goiana a informação de que a laticínios Pira Canjuba poderia deixar o Estado emigrar para Brasília. Os comentários reforçam que a empresa teria firmado um acordo com o governo do Distrito Federal e que, em breve, realizará a transferência de suas atividades para o DF. O argumento daqueles que sustentam a veracidade do acordo é de que a decisão teria sido tomada em decorrência da política de cortes de incentivos fiscais do governo Caiado. Além, é claro, de que o governo do Distrito Federal teria oferecido melhores condições para a instalação da empresa. A Pira Canjuba, além de protagonizar a produção de derivados de leite no Estado, garante geração de emprego e renda para centenas de goianos. Evidentemente, caso a especulação se concretize, a transferência da zona produtiva para o DF acarretaria em perdas significativas para a economia. No entanto, procurada pelo jornal Opção, a Pira Canjuba disse desconhecer a origem da informação sobre a suposta migração para Brasília, publicada em sites de notícias do Estado de Goiás. E conclui, a empresa reforça que não tem nada a declarar sobre o assunto. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima. Até a próxima. E até a próxima.